Salve, salve, boas e alas pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, interrompi aqui o último vídeo pra já começar esse, porque ia ser só um vídeo só, só que ia ficar muito longo, tá ligado? Então eu preferi fazer dois vídeos, primeira parte e segunda parte, agora vocês vão ver como a torcida brasileira empurrou a fúria nessas quartas de final, velho. Mano, foi insano, gostaria de agradecer todos os brasileiros que estavam presentes lá no evento, majorzada, mano, ainda vai ter a semifinal e a final aqui no canal, então fiquem ligados que ainda tem muita coisa boa pra acontecer, deixa aquele like e se inscreve no canal, vamos lá pro vídeo. É o Saulo? Pode ser, o Saulo, ele tá lá, o Saulo, verdade, o Saulo tá sempre em todos os major, né, o Saulo? Eu acho que o Saulo vai sempre pros major, ele tá no Starlighter também. Saulo é um bode, um abraço pra ele. Ô Lima! Ô Liminha! Ô Liminha! Ô Liminha! Olha Liminha! Olha Liminha! Olha Liminha! Olha Liminha! Que isso? Que isso aí, ó, que isso, que isso? Aí empurra, Liminha. Achei ele, mano! Meu amigo, velho, que grande festa, velho, que grande festa. Vamos lá! 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 O 5 vs 4, o que o Gambit responde com as ele está tomando a control? O'd was creeping on Speedway back towards the box, surely Keisverato é um ajuste a ser. Não está vendo Jep, out there on his own, on his own. Are they going to check for him? O'd was open for now and is concerned for... Música Bora, Bete! Eu tenho Deus, eu tenho Deus! Júlia, Júlia! Ele está fazendo isso aqui, ele está fazendo isso aqui. Boa! 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 FURIA! 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 Aí, galera, infelizmente, o primeiro mapa do Gangit. 19... 17... Foi quase, quase, quase. Olá, Brasil! É Inferno Online. Bora, FURIA, bora! Próximo mapa overpass, galera. Guys, 9 pra Gambit, 8 pra FURIA. Mapa de escolha da Gambit. Vai ter que rolar promessa, irmão. Cabelinho azul? Se ganhar? Cabelinho não tem cabelo. Barbinho azul. Pode ser. Barbinho azul. Prometido. Se passar... É isso. Tá prometido. Prometido. Bora, já vamos lá. É, guys. Infelizmente, 15 e 10. Carvinha... 3 over time é real? 3 over time. Pelo amor de Deus, guys. Bora pra cima. 10 e 10. FIRIES. 8s. Pelo amor de Deus. 1. . É o segundo. VIGI. É o segundo. 1. 2. NEC. 1. O que é isso? Ele não sabe se ele tem um versus um. Inter está indo para a passada. O Gambit vai jogar a save. Eles vão retake-se. Eles não precisam dar um para o que ele está olhando. Então ele deve ter um bom clumpo. Ele deve ter um bom clumpo. O que é o bom clumpo? O que é o bom clumpo? Vamos finalmente. oréu léu léu lá curia, curia oréu léu 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 buria, buria oréu léu léu Prope, 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 prope. Valeu, tio! Valeu, Artinho, somos de vozes! Valeu, Arte! Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho! Vamos! 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 Vamos, Chico! Vamos! Vamos, Chico! Eu acho que ele trouxe promissões que ele ia ter momentos em que ele estava fama e solid, e imagine que esse time não teria trabalhado juntos. Porque isso não havia trabalho. Quem se quer? Eu sou a primeira irmão. Olha que se chegou. O chico aqui vai dar certo. Já deu, já deu. VAMOS, 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 VAMOS Caramba, isso aí não tem empresa que paga não, velho Tá aí, galera, agora é o jogo da NAVE contra a Vitality Na real, já tá acontecendo 14 a 8 A torcida aqui, aparentemente, é full NAVE Mas é isso, vamos ver o que vai rolar aí, velho Shot to the same one Taking space, quickly Only at all, to his name, a lava rifle, will take it A fresh match for the front, flying man, he's spotting up one Electronic, can just survive Will they pull the buff? Electronic has no check, he will go down Now he, take that two away from the French Hark for the end Tive back on the lead, rebound, it's rebound yet, Roberto And cannabis is ready for a final shot So we're going to play out, set up the mid-way 29 kills, Roberto Yay, he turned that right, 29, Roberto For a great game Consider that Last couple of rounds of Oooo, perfect Vágeno, clear and out Down goes af, moving his hand And he's gonna be the top side For Roberto, he's ready 3 frames away from the semi A 2 on 3 They love the Bonplante They need the Bonplante 2 comits It's up to bit initially The whole one fast is a lobby Darken Darken It has to be the origins To save Vitaly 1 vs 3 Back against the wall Monshek is all it takes From an IP For the semi Oh they are ushing their names brilliantly On top to 39 He strikes for the first hand 2 more The classic guys Darken ! 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 Todos os vídeos do Major estão sendo patrocinados pelo CSGO Fest, um dos sites mais antigos de skins de CSGO. E, mano, eu já vou chegar metendo louco. Dá ali, ó. Vou mandar tudo o que eu ganhei pra entrar aqui no pote. O pote tá valendo 180 dólares, com as minhas skins vai multiplicar. Ai, meu Deus do céu, se eu ganhar isso aqui vai ser good. E, mano, dá uma olhada no comentário fixado que todos os vídeos do Major tem código de 1 dólar pra mil pessoas. Então, se você quiser ganhar aí um código de 1 dólar totalmente grátis, o link do site tá no comentário fixado e o código também está no comentário fixado. Aí você clica aqui em Free Coins e coloca o código. Mas vamos ver aqui primeiro. Pote rolando. Eu tenho 44% de chance de ganhar 331 dólares. Empurra, empurra, empurra. Tomara que o Solon vença, velho. Solon, 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 Solon. Ué, ué, cadê eu? Não, não. Nossa, o cara que colocou 20 dólares levou 300. Meu amigo, acontece, velho. Acontece. Então, olha aí, ó, tamo feliz porque foi um cara com pouca porcentagem que ganhou, mas tamo triste que a gente perdeu, né? Faz parte. Então, galera, você clica aqui em Free Coins e coloca aqui, ó, Input Bonus Code. Você coloca o código da vez. Todo vídeo do Major renova o código. Então, fica ligado. Se você pegar o código dos 10 vídeos do Major, você vai ter 10 dólares na sua conta. Chama que chama que chama. Tamo junto, mens. SGO Fest, patrocinador oficial de Solon no Major. Eu nunca vi um chat assim em mim. Não dá pra ler. Nunca vi um chat assim na minha vida. Nunca, galera. Não dá pra ler nada mesmo. Olha o Saulo. Saulo e tribo. Não dá pra ler nenhum. Galera, vocês não têm noção, velho. É muito good estar aqui, velho. É muito good esse meio, ó, guys. É muito da hora. É um monte de galera que ama o CS, velho. Amo o CS. Mulher, homem, criança, velho. Velho, velho, é muito good. Tchau, tchau. Tchau, tchau.